Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Riela Maia. Hoje estou aqui em cima do terraço. Estamos aqui no terraço. Vou mostrar para vocês como é que está a minha palmeira imperial. Ela acabou de abrir mais uma haste floral. Olha que linda! Abriu hoje, ainda ontem. Eu olhei e ela estava completamente fechada. Olha as abelhinhas lá polinizando. Tem muito. Depois vai ficar forrado o chão de flores. Essas duas hastes aqui, tem uma de cá, já está com frutinhos vermelhos e a outra do lado de lá também. Já está com os frutinhos bem vermelhinhos. Tem mais duas hastes para abrir, né? Que tem essa aqui e tem outra do lado de lá. Mas está bem bonita. Só essa que floriu por enquanto. A outra ainda vai demorar um pouquinho. Ela está bem grandona. A outra também está bem grande, mas não tem sinal de floração. Ela vai florir mais ou menos aqui. Nessa altura aqui, que é onde ela está mais grossa. Está vendo? Dá para ver uma diferencinha aqui. Ela vai florir aqui. Então ainda tem muito que crescer para poder soltar essa floração aí. Mas essa daqui é bem menor também, né? Ela tem uns 3 metros a menos do que essa. Está bem bonitona. Agora a diferença entre elas até está menor, né? Não está assim. Não está uma diferença gritante, não. Antes a diferença entre as duas era bem grande. Agora já nem está tanta diferença, não. Espécie de coco também. Esse aqui é maior. Ele está produzindo. Ele está sempre produzindo. Já esse aqui, ele produziu uns dois cachinhos de coco e depois parou, né? Não está produzindo, não. Mas ele pega pouco sol ali na parte onde solta as flores. Então, creio que seja por isso que não está segurando, né? Às vezes ele floresce, mas não produz. Creio que seja por conta do sol. Eu podei aqui, ó, o IP. Ali, ó. Eu podei o IP que estava... Estava tampando ali, ó. Ele floresce ali, né? Aí o IP estava tampando, fazendo sombra. Aí eu podei para... Que eu quero que ele cresça e fique aqui em cima, ó. Para ele ficar aqui em cima da viga, né? Aí eu pudei para ele crescer mais rápido. E está crescendo, ó. Deu bastante brotos. Mas eu preciso que ele cresça aqui para cima para liberar ali, ó. Para pegar sol. Igual eu fiz desse lado aqui com a... Com a muçahenda. Olha o outro aqui, ó. Tem vários cachos de coco, ó. Tem de vários tamanhos. Aí eu pudei a muçahenda para não atrapalhar. Está vendo? Aí a muçahenda já está alta. Já está para cima da viga aqui, ó. Ele ainda não pega o sol suficiente, né? A quantidade que ele necessita. Mas já melhorou bastante, ó. Tem mais um masto floral aqui, ó. Para abrir. E tem outra do lado de cá também. Olha só. Tem outra aqui. Ele está sempre produzindo. Não dá aquela grande quantidade, não. Ainda aborta bastante. Mas o importante é que está produzindo, né? Quando eles crescerem e essa parte das folhas ficarem bem altas e a parte que floresce estiver mais ou menos aqui nessa altura, aí nada vai atrapalhar eles produzir, não. Porque aí vai florir bastante e vai pegar bastante sol. Olha os portos que estão saindo lá de cima. Está saindo um monte de pozinho lá da floração da palmeira. O jardim da calçada. Nós desmanchamos lá a jardineira, né? Que eu mostrei para vocês. Aí. Olha como está. Está bem... Já está bem amplo, né? Vai ficar mais amplo ainda quando... Olha o tigrado lá. Vai ficar mais amplo quando a gente desativar a fossa. Aí eu vou colocar o jasmin manga lá de volta e plantar a grama. Aí vai dar mais amplitude. A moça ainda. Vou aproveitar. Mostrar. A moça ainda está florida, né? Nós podamos uns galhos que estavam do lado de lá, né? Estava com flor, mas precisava podar aí. E eu tirei. E eu queria que ela viesse mais para cá, ó. Mas só que não dá para vir, não. Só se esses galhos aqui crescer para cá, né? Para preencher esse espaço aqui. Mas ela está bem bonita. Bem floridinha. O manacá está começando a aparecer os primeiros botões ali. Ele está bonito. Ele deu bastante folhinhas novas, né? E está começando a emitir os primeiros botões aí para florir. A minha alamanda roxa, eu podei e ela não emitiu a brotação ainda, né? Está meio devagar. Eu até estava pensando em fazer uma muda dela e cultivar no vaso, né? Tanto ela quanto a amarela, né? Porque ela dá muita lagarta. Eu queria deixar ela aí, né? Porque ela vai dar um efeito bacana aqui. Mas, como eu dou muito lagarta, eu pensei em fazer uma mudinha e colocar no vasinho de parede. Que aí eu mantinha ela pequena, né? Mais compacta. Porque aí, toda vez que desce lagarta, eu podava e ela crescia de novo. Eu vou ver, né? Espera ela brotar. Aqui o hibisco rosa está sem flor, né? Tinha uma flor ali, acabou. Está com um botão para abrir. Mas, não tem nenhuma flor aberta, não. Mas, eu pudei ele também, embaixo, né? Eu pudei embaixo para ele crescer para cima. Aí, nós amarramos ele mais, né? Ele estava com os galhos tudo para cá, assim. Aí, eu amarrei para ele ficar quietinho nesse canto aqui. Aí, aqui... Está puxando o cabelo do pai? Está puxando? Está puxando? Desse lado aqui, olha, o jasmin do caribe está bem bonito, cheio de flores, bem branquinho. Também fiz a poda nele ali, na parte de baixo. Tirei tudo que estava de galho fino e de folha. Tirei tudo que estava para baixo da cinta, né? Da viga aqui, olha. Aí, agora eu vou deixar crescer livre essa parte de cima. A justiça está cheia de flores, né? Está bem bonita. Quando acabar a floração, eu vou fazer a poda nela também. Ali, olha. A espirradeira está com flores. Não são muitas, mas está com a floração. Tinha um bichinho que roeu as folhinhas dela. Ela está toda comidinha as folhas. Eu não sei o que é, mas teve um bichinho lá para comer as folhas dela. Mas não atrapalhou a floração, não. O jabuticabira está precisando de poda. Era para podar um pouco a copa, né? Para entrar a luz aqui, para as outras plantas que estão aqui. Mas a gente acabou não podando. Aí, agora também não adianta, né? Porque agora não vai pegar sol desse lado mesmo. Esse aqui é da lamanda? Ela é da coquelá. Da palmeira? É. Ah, olha só, gente. A lagarta da palmeira. Ela fez o casulo. Ai, eu nasceu essa borboleta, olha. Nunca tinha visto, não. A gente faz experiência, né? Quando a gente vê o casulo. A palmeira estava cheia de lagartas, né? Aí, quando a gente encontra o casulo, a gente coloca num vidrinho para ver qual borboleta que vai sair. Aí, essa daqui é da palmeira. Saiu essa borboleta aí, ó. Aí, aqui, ó. Tá jasmin, jasmin, café, né? Tá com flores. Caiu muita folha, né? Mas tá bonitinha as florzinhas. Aqui, desse lado aqui, a gardênia. Não tá na época de floração, né? A clúzia tá bonita. Lá, bem lindona. Os crótons, né? Tá sempre bonito. Minha cheflera. Tá bem alta, olha. A altura. Bem grande, olha. Era pra me podar ela, né? Que era pra... Pra ela ficar como uma arvoreta, né? Eu limpei o caule embaixo. Uau. Aí, era pra ela formar uma copa aqui, né? Mas aí, eu tinha de podar pra ela ramificar. E... E a coragem? Deu dó de podar. Aí, eu falei, não, vou deixar. Deixa crescer, né? Olha a altura. Ela tá ramificando aqui, ó. Deu bastante galhos aqui, ó. Aí, eu vou deixar, né? Porque aí, ela vai fazer uma... Tipo, uma árvore aqui em cima, né? Vai ficar legal. Olha lá a jiboia. A jiboia também, quando subir, ó. Ela vai passar por aqui, ó. Né? Ela vai ficar legal. Também. Tô pensando, quando a gente for dar acabamento na parede, vamos ter que tirar. Aí, eu vou tentar soltar ela, né? Soltar da parede, sem estragar e... Dar o acabamento na parede e depois prender ela de volta, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer isso, né? Mas, isso vai demorar. Demorar muito. Tem muita coisa pra fazer por aqui. Olha aí. O apê da minha mãe. Não fizemos mais nada aqui, depois que... Depois que eu mostrei pra vocês o diário de obra daqui, né? Não fizemos mais nada, não. Tá igual, né? Aqui no terraço também, né? Só as minhas suculentas estão aqui, bem estressadas, né? Porque aqui pega bastante sol. Mas, elas não podem ficar aqui, né? Quando a minha mãe vier pra cá, elas não vão poder ficar aqui. Aí, eu vou plantar elas lá embaixo, no canteiro. Vou refazer e... Vou colocar elas, né? Nossa, o mato até morreu, ó. Porque aqui em cima não tem como eu regar elas não, né? Elas estão aí resistindo. Porque são resistentes à seca, né? Mas, o mato mesmo morreu. Essa noite choveu. Aí, por isso que elas estão molhadas. Mas, tinha vários dias que não chovia. Por isso que elas estão estressadas assim, ó. Então, é isso, pessoal. Eu vou... Eu vou ficando por aqui. Agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.